São, olha, hercúlea, como diria o outro, uma das mais difíceis da história do São Paulo. E eu penso assim, São Paulo hoje tem que jogar pra honrar sua história. Se vai classificar ou não, a gente sabe que é difícil, o Flamengo é o melhor time do Brasil, joga em casa com grande vantagem, São Paulo animado pela decisão da Copa Sul-Americana, ainda mal no Campeonato Brasileiro, mas jogar com raça, jogar pra buscar pelo menos, né, um resultado que alegre a torcida, que deu um ânimo pro torcedor do São Paulo na sequência agora do Campeonato Brasileiro e principalmente na decisão da Sul-Americana no próximo dia 1º de outubro. Vamos ver. É um urubu da Deep Web, né? É um urubu da Deep Web. Fala, Marcão! Quem, isso é um corvo? Passaria tudo igual, quando eu imito o povo, vocês falam que não é. Parece um pterodacto. Mas é isso aí, Sombra. Como você disse, a missão é difícil, mas não é impossível. Fernando Camargo, aliás, vou parafrasear aqui, Barack Obama, Yes, we can! Yes, we can! Yes, we can! Yes, we can! É a hashtag da transmissão de hoje. Aqui quem fala é o Everson Alves, palmeireste de Cotia. Mesmo achando muito difícil, eu quero que São Paulo ganhe e se classifique, porque eu quero ver a alegria dos meus amigos tricolores, eu quero ver final paulista na Copa do Brasil e, quem sabe, o tricolor sendo o campeão da Copa do Brasil. Um grande abraço e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. O Domênico podia ser um palmeirense assim, né? Ponderado. Ponderado. Educado. Educado. De bom coração, de bom coração, amável e gentil. Ô, mas na moral, Sombra, imagina esse cenário aí. O Corinthians avança amanhã contra o Fluminense e o São Paulo consegue reverter esse resultado contra o Flamengo. São Maracanã, Fernando. Já batido, o São Paulo vem para o campo de ataque agora. Quem chama a jogada é Felipe Luiz para o Flamengo, que acabou dominando, deixando agora para Léo Pereira. Léo Pereira tem espaço para trabalhar. Caleri fica na distância para fazer a marcação e ele lança campo de ataque. Léo chega para dominar, dominando. Colocando no peito, na grama, agora começando para o time do São Paulo, mais uma vez no toque agora para Patricão. Patricão deu de calcanhar, chamou o jogo no meio campo com Rodrigo Nestor. Ele cochilou, perdeu para João Gomes. João Gomes joga do lado esquerdo para Felipe Luiz. Felipe Luiz tem liberdade, gira, chama o jogo, meio de campo novamente para João Gomes. João Gomes vai para o ataque, marcação ali do Pablo Maia. Ele começa jogando o círculo central para Davi Luiz. Davi Luiz começa, ele toca, toca no meio para Pedro. Tabelou, boa bola para Everton Ribeiro dentro da área ali. Colocando e bateu, é gol. Sim! Arrascaeta. Gol do Flamengo, aos 35 minutos, jogada construída pelo meio campo. Arrascaeta ficou cara a cara com o Jandrê, com categoria. Tirou do goleiro do São Paulo. É, Marcos Flá, react. Está feliz, né, Marcos Flá? Gol do Flamengo, aos 35 minutos da jogada do Everton Ribeiro. E o Arrascaeta, impressionante. Só deslocou. Que categoria do Arrasca? Um para o Flamengo, zero São Paulo. André Ranieri. Tecnicamente, hoje, o Arrascaeta é o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro, né? A gente até comentou agora há pouco. Ele precisa de um lance. Um lance para dar uma assistência, fazer um gol. Precisa de pouco espaço. E detalhe também para o Pedro, né? Jogador inteligente. Ele recebeu o passo do Davi Luiz. O Léo estava na marcação. Só deu um toquinho ali para o Everton Ribeiro. Fez a parede o Pedro. Aí o Everton Ribeiro também tem qualidade. São muitos jogadores que tecnicamente são bons, né? Ele encontrou o Arrascaeta, cara a cara com o Jandrei. Não teve dificuldade. Deu uma cavadinha na bola. Tirou a bola do goleiro do São Paulo. E esse não estava impedido, né? Gol vai ser confirmado pelo Wilton Pereira Sampaio. Flamengo na frente, um a zero. É, Marcão. Com jogador normal, já é complicado. Com um cracaço como o Jordan de Arrascaeta, aí fica difícil. São Paulo leva o gol. Mas estão traçando as linhas ali, André Ranieri. Estão traçando por questões meramente protocolares, né? Mas claramente estava atrás da... Não estava em posição de impedimento. Aliás, o Arrascaeta, na hora que deu o passe, o Everton Ribeiro. Mas só por questões protocolares. O gol vai ser confirmado. Sei não, André. Para mim aí, o Arrascaeta está um pouco à frente. O pé está um pouco à frente. Aí ele deu o gol, Marcão. Mas é um baita doante o tal do Wilton Pereira Sampaio. Vou falar para você, é um baita doante. Mas o Diego Costa, ele escorrega também ali, viu, Fernando Camargo. Se eles prestarem atenção, na hora do lançamento, ele sai catando o cavaco. E por isso ele não consegue acompanhar o Arrascaeta, que sai na cara do Jandrei, para poder finalizar e fazer um a zero para o Flamengo. Vai ser 3x1 para o São Paulo, Fernando. Falei para vocês. Calma aí. Agora você vai ver. Olha o Flamengo no contra-ataque. Olha o Arrascaeta deixando no chão agora. O Pablo Maia rolou para Gabigol livre. Sai do gol, Jandrei. Pedro bateu para fora. O Flamengo chegou como quis dentro da área. O Arrascaeta deixou o Pablo Maia sentado. Bumbum no gramado. Fez a tabela dentro da área. Rolou para o Gabigol. O Jandrei saiu, fez a defesa. E na sobra de bola, o Pedro isolou ali, André Canieri. O Arrascaeta, ele fez o Pablo Maia quase fazer o movimento de uma coruja ali, virando o pescoço 180 graus, né? Que drible, que jogador que é o Arrascaeta. O São Paulo tem que acordar no jogo, viu, Fernandão? O Pablo Maia parecia aquela música, Marcão. Tchaco, estou em cima, estou embaixo, hein, Marcão? Desvio, sobrou para o Patricão. Ele tirou. Luciano bateu para o gol na trave. Olha o gol perder. O que que pariu? Não é possível. Galeri! Isolou. Ele, o goleiro Santos, o Luciano, de forma até improvável. Deu um chicote na bola. O Galeri estava livre. Mas mandou lá em São Januário, André.